Música Até o dia 15 de julho, no segundo andar do Centro de Convenções, a UFSM apresenta a exposição fotográfica de nome, através da lente, veja com os nossos olhos, organizada por acadêmicos do primeiro semestre do curso de comunicação social. A proposta da exposição, através da lente, é uma das propostas da disciplina História da Comunicação, uma disciplina obrigatória dos quatro cursos de comunicação, produção editorial, relações públicas, publicidade de propaganda e jornalismo. Quando nós fomos organizar a disciplina, nós já colocamos a exposição como uma das atividades. Acontece que nós pensamos em organizar um evento para colocar as fotos dos alunos, mas a gente não imaginava que seria um evento tão grande. Na verdade, a exposição não teve uma temática, a gente não delimitou nenhum tema para que eles pudessem fotografar. Então, como a escolha do tema parte muito do olhar do grupo que fez a fotografia, eles acharam que esse nome contemplava de uma forma geral todas as temáticas que estão aqui expostas, e foi através do olhar desses alunos, aquela imagem que foi fotografada, enfim, foi através da lente deles, do que eles enxergam do mundo. Na verdade, essa disciplina é de outra professora, e ela falou que essa ideia da exposição já vinha na proposta da disciplina, e ela pediu para que a gente continuasse. O envolvimento dos alunos, dos alunos do primeiro semestre, alguns de outros semestres, foi importante, me surpreendeu, e eu acredito que a temática das fotos também, um olhar bem sensível dos alunos para temáticas sociais, para a questão que está bem presente na vida deles, da universidade, da cidade. Então, acho que isso foi dois pontos que me surpreendeu bastante. E é muito bacana também a gente ver aqui esse espaço belíssimo, com vida, com talentos, sem informação, traduzindo tudo aquilo que essa universidade precisa fazer, que é arte, que é alegria, que é ciência, tudo o que acontece nesse dia aqui, é, de fato, a expressão de todas as forças da universidade. A captura de imagens depende do talento, e olhar através da lente, com sensibilidade, com perspicácia, é algo que expressa, de fato, não apenas a ciência, o conhecimento da fotografia, mas a sensibilidade artística de cada uma e de cada um. Fantástico! O resultado é extraordinário. Então, a minha foto é uma recriação de uma imagem do filme Kill Bill, dirigido por Quentin Tarantino, e a ideia da foto foi recriar essa cena de empoderamento feminino e de diversidade étnica, porque aqui a gente tem uma menina negra, uma menina asiática e uma menina loira, então são diferentes tipos de pessoas, porque Hollywood, ela faz muitos papéis de pessoas que são estritamente brancas e loiras, então essa é uma cena de poder, assim, de todos, sabe? Então, é realmente para poder fazer com que as pessoas se sintam representadas. Nossa ideia foi reunir cinco mulheres negras que representassem, uma, cada uma, a fase que a mulher negra passou ao longo da história e passa até hoje, juntando também com o cenário que ele é acinzentado, ele é ainda ruim, porque o preconceito não é uma coisa que já acabou, ele se perpetua, ele muitas vezes acaba só estando escondido e tricicou, realmente ele é escancarado e as pessoas precisam se dar conta disso e realmente mudar. E a ideia da técnica foi a gente trazer mesmo os elementos urbanos e também a evolução da luta da mulher na sociedade. A gente quis mostrar que cada uma dessas fases foi difícil, mas que foi um degrau para que a mulher conseguisse se reerguer e se tornar uma mulher empoderada como grande parte das mulheres de hoje em dia, que não tem mais vergonha de ser negra, que não tem vergonha de ter nascido na periferia, de ser da periferia e ver que isso não é um problema, é apenas uma condição e que isso não muda em nada. O poder intelectual, o poder financeiro e qualquer outra coisa que a mulher queira fazer. Nos últimos dois meses e meio de produção, todas as sextas-feiras com reuniões, depois da aula das cinco às seis e meia, nós nos encontrávamos para discutir o que seria, tudo o que foi feito aqui foi pensado pelos alunos. Eu e a professora Rafaela apenas orientamos isso tudo, mas foi pensado por eles, foi produzido por eles. Então, acho que está bonito assim porque é uma coisa, é um trabalho conjunto e é feito de alunos para alunos.